Salve, salve, família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu sempre fugi de briga, moleque. Sempre fugi de briga. Menos nos vídeos, né? É, nos vídeos eu gosto. Nos vídeos você tem uma... Caralho, mano! Tem uma frieza... Aí, vamos falar sobre o bagulho lá do... Do meu... Do repórter doidão que eu lancei. Bora. Quase caiu na porrada. Vamos, vamos, vamos. Porque as pessoas ficam preocupadas. Não sei se o Sky viu. Fala. Eu fiz um repórter doidão lá na Libertadores, né? Final da Libertadores. Foi lá na Praça Vanhagem. Sim. Na Tijuca. Sim. Aí eu, pá, fazendo repórter doidão ali, entrevistando a galera. No final, eu comecei a cantar a perla. Tchurap, tchurou. Tchurap, tchurou. Ouá. Ouá. Semitonando pra caralho. Sempre, como sempre. Na madrugada, abandonada. Beleza. Numa alegria só. Só que era 45 do segundo tempo, o Flamengo perdendo, entendeu? Não, o Flamengo tava empatado nesse momento aí. Acho que tava perdendo, não? O Palmeiras, né? Fez o gol. É, não. Então, o Palmeiras fez o gol logo no começo. E a gente fez o gol... Não, mano. Acho que tava muito no final já. O Flamengo perdendo. Não, então foi no final da prorrogação. Aí tudo bem. Uhum. Tá. Aí eu cantando alegre. Só que, tipo assim, tinham outros flamenguistas comigo, tá ligado? Mas, provavelmente, era uma galera mais suave também, que entende que tá perdendo. Ah, vamos... Faz parte. Você não precisa matar alguém só porque ele não tá comemorando. Faz parte é o caralho. Faz parte porra nenhuma. Não mete essa. Porra de flamenguista que tu é, pô. Cadê o manto? Caralho, cadê o manto? É QD. É QD. Cadê o manto? Teve um cara que, no meio dessa confusão, virou pra mim. Eu tava sem a camisa do Flamengo. O cara falou, cadê o manto? Falei, pô, eu tô com a minha roupa de repórter. Porque eu sou imparcial. Apesar de eu ser flamenguista, mas daqui eu tô no meu momento de imparcialidade. Ele falou, você é secador. Aí fez assim na minha cara. Fez assim pra câmera. Aí eu já virei pro Dan Alessa e falei, mano, se tiver porrada, filma. Eu acho que vai dar porrada. Como é a volta do repórter doidão, quanto mais confusão, tudo que puder ter, melhor. Aí rolou, no final, eu cantando perla. O maluco jogou muita cerveja na minha cara. Eu falei, pô, isso aqui não é brincadeira. O que aconteceu aqui agora? Pergou um tipo, não sei se foi lata. O que foi, moleque? Muita cerveja na minha cara. Eu falei, isso aqui foi mal intencionado. Só porque... Aí eu senti assim, fiquei, caralho, tô enteado, mano. O que houve, o que houve? Daqui a pouco o maluco começou a botar o dedo na minha cara. Filmando tudo, né? Filmando tudo. E eu pro Dan Alessa assim, ó. Filma, filma, filma. Aí tu meteu o pé, entrou no táxi. Não, aí o maluco começou, pá, pá, pá. Eu falei, cara, o que eu fiz? Eu na vida, eu na vida, vamos ser sinceros, eu na vida já teria metido o pé. Só que o conteúdo tem que acontecer, meu irmão. E aí... É lindo isso. Você gosta? Você acha legal? De verdade? De verdade. De verdade mesmo, cara? De verdade. Você tá precisando pegar aquela cena? Como é que você vai fugir daquela? Não, não, de forma nenhuma. Pô, que legal ouvir isso. Eu achei que de repente você fosse criticar, porque tem gente que critica. Tipo assim, ah, ele não tá sendo natural, então. Mas é... Eu não tô sendo natural, mas é uma experiência social. Quero ver até onde aquele cara vai, sacou? E aí, tipo assim, eu fui, mano. Eu falei... Mas tu nem tá pensando nisso na hora. Tu só quer a porra do conteúdo. Vai tomar no cu. É mentira? Não, mas tem um pouco de... É, não. É pensar no conteúdo, mas tem um pouco disso. De tentar entender até onde aquele cara vai. Isso aí tem um pouco intrínseco em mim, mano. Tá. E aí, tipo assim, eu comecei, tá ligado? Eu falei, pô, cara, o que que eu fiz, mano? O que que eu fiz? Ele... Foda-se. O maluco tava cego, tá ligado? Foda-se. Você é um merda, que não sei o que. Eu falei... Cara, o que que eu fiz, cara? De verdade, fala o que que eu fiz. Aí ele... Quero ver se o Flamengo estivesse ganhando, se você ia tá fazendo gracinha aqui que nem você tá. Falei, cara, tu não me conhece, cara. Ano passado eu tava aqui fazendo com o Flamengo ganhando. Aí ele... Foda-se. Vamos fazer... Vamos fazer na mão. Aí eu falei, não. Aí, moleque, eu senti ele recuar. Como quem trabalha na Renner e ouve... Eu quero fazer um cartão Renner. Que a pessoa fica... Agora eu não sei o que fazer. Moleque, o maluco ficou bugado ali. Não? Como assim não? Como assim tu não quer porrada? Falei, não, cara. Aí eu saí. Eu falei, cara, vamos embora, vamos embora. Aí eu falei depois. Aliás, pô, mano, pegamos um conteúdo e dá-se. Claro que pegou. Lógico. Mas eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Com relação ao futebol, eu tenho um pouco de medo de ir pra um caminho muito absurdo, porque a galera fica muito... Caralho, fica muito fora de si, cara. Sim, ele se emociona, né? É, cara. Isso que me preocupa no futebol. Uma final de Libertadores. Tava no Rio de Janeiro. Era Flamengo e Palmeiras. Porra, meu amigo. Tava todo mundo ali torcendo pro Flamengo. É foda. E sempre tem os malucos, né? Dentro de qualquer torcida. Sempre tem os malucos. Qualquer torcida que perde a linha. Teve uma, né? Do Flamengo lá, do Bambu. Eu contei pra vocês, mas é maravilhosa. Eu não sei se o Sky sabe dessa história. Lá no Maracanã, foi Flamengo, não sei quem também, cara. Não sei se era um jogo importante. Eu nunca sei. Isso que é perigoso. Isso que é perigoso. Porque tem um flamenguista não praticante. Exato. Eu gosto quando o Flamengo tá ganhando, mas se não tiver ganhando, tá tudo bem, tá ligado? Eu sou de boa, mano. Eu não acompanho pra caralho. Porque a galera que acompanha muito, eu entendo. É o sagrado. É o sagrado pra ele que não é pra mim. Pode crer. E aí, tipo assim, eu vi um maluco correndo com um bambu. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi, enfia esse bambu no meu rabo. Comecei a gritar atrás do cara. E aí o maluco parou com o bambu e falou assim, o que foi, irmão? Falei, pô, enfia esse bambu no meu rabo. Aí ele é o quê? Aí ele largou o bambu e já começou a armar briga. Aí eu tentei explicar. Falei, mano, é no meu rabo. Eu quero o bambu no meu... Aí se tivesse o Skylab lá, ele ia meter assim, eu gosto é do passivo. O passivo me encanta. Deixa o menino. Quando você estava falando isso, eu estou me lembrando, não sei se vocês se lembram. Acho que você não foi... Eu, a minha cara, eu não lembro de mais nada. Do Igor, eu não sei. Do Marcelo Tais. Porque o Marcelo Tais hoje é um cara caretão, né? Hoje em dia é um cara caretão, conservador e tal. Mas o Marcelo Tais, quando começou a carreira dele, ele era um repórter. Ele só não era um repórter doidão, mas ele era um repórter... Mas é curioso que aí é a diferença entre a sua postura e a postura dele. Ele era um repórter político, entendeu? Mas falava coisas assim, interessantíssimas. Se você puder ir na história da televisão brasileira e pegar os programas que ele fez como repórter, é engraçadíssimo, mas tem a dimensão política. No caso dele, não tem muita dimensão política. É uma coisa que você não sabe o que é. É uma coisa meio surrealista, meio nonsência. O lance desse cara é que tu não consegue prever o que ele está passando na cabeça dele, né, cara? É difícil. Ele pode tirar qualquer coelho da cartola em qualquer momento, esse cara. Mas isso eu quero te falar. Mesmo que ele estivesse na dimensão política, o Marcelo Tais, o repórter tem que ter esse jogo do momento. É isso que ele tem. Ele tem isso no sangue dele. Ah, não. O Diogo é mais repórter que a maioria dos repórteres. Então, mesmo que sendo o repórter do Estrachado, a parte repórter que é da cara... Tipo, é aqueles caras que, porra, você quase apanhou lá. Você poderia ter apanhado. Você pode, provavelmente, no futuro apanhar. Os caras que vão para, sei lá, para o Afeganistão fazer reportagem lá, é o mesmo tipo de... Exato. ...de sentimento, eu acho. Moleque, mas deixa eu... Você imagina ele com o Bolsonaro. Olha que... Puta, seria uma puta cena. Seria maravilhoso. Seria incrível. Seria maravilhoso. Porque ele ia dar umas coisas assim... Ah, eu gostaria de falar muitas paradas para ele, cara. Naquela armação, você já falou, né? Da Roda Viva. Ah, que lá é muito bom também. No Roda Viva. É, eu fiz aquela montagem. O Sky gostou dessa parada, ele falou para mim. Muito bom, muito bom. Mas o repórter tem essa coisa. Então, mesmo que o Marcelo tivesse a dimensão política mais racional do que ele, muito mais racional do que ele, o repórter tem uma coisa que você não tem o controle, né? Sim. Você tem que estar jogando no momento. Você tem que mostrar algo que ninguém quer ver. Ninguém quer lá para ver. Ninguém quer ir na guerra. Ninguém quer ir numa peste. Cara, de alguma forma, eu... Eu entendo isso, que eu consigo fazer a pessoa ficar totalmente confortável mesmo com uma câmera na cara dela. Eu entendo que eu consigo extrair isso, tá ligado? Não sempre. Mas eu tenho essa compreensão. E isso é uma parada que faz um... E gera meio que um documentário, moleque. Tipo assim, se talvez você pegar cenas ali que a pessoa está falando uma parada, eu talvez tenha conseguido extrair o mais sincero daquela pessoa possível. Cara, quando tu vai lá para Bangu, para onde você gravou... É, lembra. Ah, não. Lá, lá na Tijuca. Isso. Na Tijuca. Quando você vai para lá e mostra a realidade de como que é, fora de um estádio, quem está lá, qual o sentimento das pessoas. Tipo, se eu sou um historiador há dois mil anos atrás, para frente, e eu olho aquela imagem, eu vou aprender muito mais sobre a sociedade do que eu ver o William Bonner falando sobre o commodity em alta e o caralho, tá ligado? É, pode crer. Pode crer, moleque. Tem documentário... Cara, tem um documentário, cara. Eu não sei quem é o diretor, eu sou ignorante pra caralho, mas eu sei que tem um documentário. Talvez os caras saibam disso daí. É um documentário que... Caralho, mano. Quem foi o diretor dessa parada? Acho que foi aquele... Putz, esqueci o nome do diretor. É sobre o que é o documentário. Talvez o Diandro consiga... Cara, tem uma cena clássica. Bora, bora, bora. Porque tem aquele... É Reufer, Reufer. É uma coisa assim, cara. Não, porque tem aquele filme famosérrimo, engraçado, né? Ele lembra muito esse cara, que é aquele cara que é um bigodudo que fazia umas maluquices. Tô ligado. Como é que o nome desse cara? Aquele cara é do Oriente Médio. Acho que é do Oriente Médio, ele. Nossa, eu não faço... Ou é Leste Europeu, eu não sei. Eu não faço a maioridade. Não sei se é Leste ou Oriente Médio. Mas tem um filme que fez muito sucesso. E a maneira... Ah, é do Borá? É Borá! É Borá, é Borá, cara. Borá, Borá. Me lembra muito você. Que legal, cara. Me lembra... Você viu esse filme? Ua, pra caralho. É uma comédia de... Constrangimento. Constrangimento. Não, Borá é referência máxima, total. O segundo filme eu nem consegui ver, cara. Eu parei no momento que ele tá no médico com a filha e a filha... O jeito que ele fala pro médico parece que ele transou com a filha e fez um cílio, né? Sim, sim, sim. É uma briga com um cara mal-estar, né? Isso, isso. Daí eu queria falar pra você, mas nunca tive oportunidade. Quando eu ouvi o doidão lá, o repórter doidão, me lembrava muito. Me lembrava muito esse filme. Faz sentido. Eu acho que o Diogo é um dos poucos caras que explora esse humor de constrangimento no nível que ele explora, assim, eu acho. Sim. Eu não vejo mais tanto assim. Sim, sim.